O Falcão, deixa eu aproveitar e perguntar como é que a gente faz pra ser bonito que nem você. Dá umas dicas de beleza. Não, porque você tá demais. Não, na moral, você pode levantar? Pode tirar isso aqui? Acho que a gente tira agora. Não, na moral. Ó, Fabiano, você me dá licença. Pessoal aí que tá assistindo. Todo mundo aqui da culpa do Cabral é trajado pela Nanda Kenan, tá ligado, cuzão? Só que olha esse maluco como é que tá, tio. Eu comprei na tua grife essa aqui, tu viu? Nossa, tá top demais. Eu queria cozer... Mas é que eu, minha roupa, eu também procuro ajeitar, minha mulher, minha mãe, mas eu tenho um costurante que trabalha pra mim, que é o Jacques Esporrô de Cupoá. É um cara que ele sabe tudo sobre o Jacques Esporrô de Cupoá. Maravilhoso isso aí. Maneiro francês. Eu sou francês. É francês, é Jacques Esporrô de Cupoá. Bora no interior do Piauí. Bora no interior do Piauí. Eu queria saber como é que a gente faz pra ser bonito igual você. Seus meninos têm perguntas? Sim. Dicas de beleza? Não é isso mesmo, Rodrigo? Eu queria perguntar uma coisa, Fábio. Podemos já tirar a corretude? Ah, é bom. Não que incomode. Não, acho que até é o bom. Eu tava pegando até sinal de... Eu tava pensando em fazer um moicano reverso. Eu tava pensando em raspar aqui em cima e deixar do lado. Tu acha que vai ficar legal ou só vai ficar parecendo o Ventura? Eu sei que sabe, a cabeça é sua, mas eu acho que vai ficar mais parecido com o Paulinho Cerva. Vai virar Paulinho Cerva. Uma pergunta. Eu queria saber assim, eu tô querendo copiar um pouco o teu estilo, a beleza e tal. Aí, flores, flores, aqui na lapela. Só funciona com girassol ou outra flor também? Begônia. Sei lá, tem alguma outra flor que eu posso usar? A bergônia é uma coisa meio... A bergônia não pega bem. O girassol porque é uma flor esotérica, ela tem um poder assim, sobrenatural. Uma presença, né? Além do mais, você pode, a cimento do girassol, você pode fazer uma simpatia, você mistura ela e mói junto com o esperma de jumento, você passa no rosto, fica bem novinho. É mesmo? Tá aí o segredo mesmo. Segredo. É por isso que eu tô com a cara véia assim. Falcão, deixa eu te perguntar alguma coisa. Tem algo no seu figurino que é indispensável pra tanta beleza ou não? Ah, tem, o girassol é um deles, mas tem também as joias, né? Isso aqui é um apito de verdade, cachorro? Isso aqui é perigoso. Isso aqui é o famoso apito de chamar cor. É o apito, eu posso até usar aqui, mas não é. Pode falar. Porque ele atua numa frequência que só quem ouve é quem é cor. Tá bom, vai lá. Aí se não ouvir, não é pequena cor. Deixa eu ver, vamos lá. Bora ver. Oi. O que, o que? Não peguei, não peguei. Não peguei. Não ouvi, não. Não ouvi, não. Opa. Não. Não ouvi, não. Eu não ouvi, eu não escutei. Além de cor, não é surto. Não ouvi. É só, tudo bem. Não é possível. Eu caí igual um palco agora, Rafa. Idade malandrão. Você tem uma pergunta, uma dica? Falcão, eu queria uma dica de beleza também. Eu queria saber se essas calças assim, mais apertadas, que ficam marcando a bengala, se ajuda ou se atrapalha? Atrapalha quando o sujeito não tem uma bengala digna de ser mostrada. Atrapalha. Eu não tenho esse problema, não. O sujeito tem que ter uma coisa mais ou menos estilosa que nem eu, assim. Sim. Ou então, no caso assim, não sei se é o seu caso, se você não tem, você arranja um sabubo de milho, uma lanterna. Uma lanterna é ótimo. Boa, boa. Mas fica tranquilo que tem sacolão lá perto de casa e eu compro um milho. Tá certo. Curtiu esse vídeo? Então não se esqueça e se inscreva no nosso canal do YouTube, Comet Central. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Comet Central BR. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Comet Central BR. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Comet Central BR. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Comet Central BR. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Comet Central BR. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba Comet Central BR.